E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre duas APUs A primeira será o Ryzen 5 5600G associado a sua Vega 7 e a outra será o Ryzen 3 3200G associado a sua Vega 8 Vamos trazer o comparativo em 5 jogos, a source da placa-mãe Asus TUF X570 Plus e 32GB de memória operando em 3200MHz Já peça se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais e só vê a vinheta aí Bom gente, voltamos aqui, o primeiro jogo da bateria de teste será o GTA V A gente rodou ele em 1080p, preset no alto, o Ryzen 5 5600G ficou na frente com 56 de média e 49 de mínima E o Ryzen 3 3200G ficou com 47 de média e 39 de mínima Chegamos agora ao Rainbow Six A gente rodou ele em 1080p, preset no baixo, textura no alto O Ryzen 5 5600G ficou na frente com 62 de média e 49 de mínima E o Ryzen 3 3200G ficou com 50 de média e 42 de mínima Chegamos agora ao Horizon Zero Dawn A gente rodou ele em 720p, preset no baixo O Ryzen 5 5600G continua na frente com 35 de média e 29 de mínima E o Ryzen 3 3200G ficou com 31 de média e 25 de mínima Chegamos agora ao Assassin's Creed Valhalla A gente rodou ele em 900p, preset no baixo, o Ryzen 5 5600G ficou na frente com 37 de média e 21 de mínima E o Ryzen 3 3200G ficou com 30 de média e 23 de mínima E chegamos ao último jogo da bateria de teste que será o Red Dead Redemption 2 A gente rodou ele em 900p, preset no baixo, textura no alto O Ryzen 5 5600G ficou na frente com 30 de média e 14 de mínima E o Ryzen 3 3200G ficou com 26 de média e 12 de mínima Beleza? Chegamos agora ao quadro geral O quadro que em soma todas as médias e divide por 5 que foram os 5 jogos testados A gente vê quando o comparativo sem dúvida Foi o Ryzen 5 5600G, final dos 5 dos 5 jogos E ficou com 44 de média E depois ficou o Ryzen 3 3200G com 36,8 de média Isso significou uma diferença de 19,5% de performance do Ryzen 5 5600G Sobre o Ryzen 3 3200G Tirando agora o comparativo em APU e focando no poder de processamento desses dois processadores A gente consegue ver que sem dúvida o Ryzen 5 5600G é bem superior Ele possui mais núcleos e mais threads, que tem onde tem 6 núcleos e 12 threads E ainda possui IPC melhor É um processo mais atual e ele consegue ficar à frente do Ryzen 5 3600 Então é um processo que é muito competente e é um excelente custo-benefício também Quando a gente fala em questão de vídeo integrar Beleza gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se curtiu deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Até a próxima e fui! Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Ativa o sininho para receber notificações a novos vídeos Transcrição e Legendas Pedro Negri